Na verdade, a relação de bullying hoje é uma relação muito forte, né? Se você tem o entendimento que o presidente da república nos chama de maricas, pô, esse país aqui não pode ir pra frente. Eu sofri bullying durante a minha vida inteira, e até hoje eu sofro. Se você pegar todos os comentaristas, todos os narradores, toda a imprensa do país, durante 30 anos, eu fui chamado de gordo, eu fui chamado de vagabundo, eu fui chamado de maconheiro. Que é isso, que é isso, que é isso. Pô, os caras fumam cada puta baseado, você tá na rua andando, os caras com uma toroba desse tamanho, velho. Eles foram homofóbicos comigo durante essa vida toda, só que a gente não entendia isso. A gente não tinha essa relação como é hoje, né? Essa juventude que vai forte, que briga, que se direciona, né? Jogo no outro dia, o gordo do Neto, não jogou nada, é dono de sauna. Isso na quarta, no domingo, aí ganhou o jogo 1x0 o gol meu. O maravilhoso Neto, é sensacional, né? Eu tive que ter uma relação muito forte de personalidade minha com a imprensa, escrita, do que os jogadores de hoje. Os jogadores de hoje não jogam nada, não sabe bater escanteio, não sabe bater falta. Isso na Série A, B, C e D. Eu caguei pra tudo que eles falaram. O que o Mário Sérgio fez pra mim foi a coisa mais, assim, pessoal do mundo. Ele fez coisas que vocês não sabem o que ele fez em relação a isso. Eu não era o padrão dos jogadores de futebol, eu nunca fui o padrão. Se você for ver o padrão dos jogadores da minha época, não era o padrão de... Eu não era o padrão coxa... Eu sempre fui coxa gorda, coxa... O quê? Mas eu joguei pra caralho. Então a coisa que hoje eu percebo... Eu, você, 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 você... A gente faz bullying desde casa, a gente faz brincadeiras que não precisa fazer com homossexual, com bissexual. A gente não precisa fazer determinadas coisas em relação a isso, em relação a gordo. Vamos lá, quando você vai no avião, eu sempre, depois que eu, teve uma época que eu pesei 124 quilos, pode mostrar a foto aí. Cara, eu ia no avião, aí que eu fui entender como o gordo se fode. Eu vi o ponto que a poltrona do avião é uma merda pra gordo. E com as pessoas, quando passa, e elas não querem sentar do lado do gordo, e do lado do negro? Quando você tá no avião, quando você entra no avião, que tem 270 pessoas, quantos negros tem andando no avião? Já perceberam isso ou não? Hoje eu percebo isso, entendeu? Mas antes não, porque eu nunca enxerguei a cor de uma pessoa, ou a pé, eu nunca enxerguei como isso. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu, quando fui gordo, cara, e famoso, pô, eu entrava dentro de um restaurante, os caras já olhavam e me chamavam de gordo. Hoje eles me chamam. Por que você não é magro quando você jogou? Porque eu não quis, cara. Todas as vezes que eu perdi a minha posição de, não sei, todas as vezes que eu fui criticado, foi por causa do peso. Eu nunca fui criticado porque eu joguei mal. Eu acho que hoje eles têm o padrão futebol e não jogam nada. Eu sempre fui criticado assim, aí eu joguei mal, mãe, tá gordo. Não porque eu joguei mal, porque muitas vezes eu joguei mal. Não foi por causa do peso. Mas as pessoas sempre associam eu jogar mal com o meu peso. E muitas vezes não era, porque eu joguei mal. Eu bati uma falta errada, bati um escanteio. Eu joguei mal, mas as pessoas sempre me associam, e até hoje, por causa do peso. A verdade, obrigado aí por vocês todos estarem na história do Crack Neto, no YouTube. Fico muito feliz. 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 Fico muito feliz.